Seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos estudamos a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar o tema Retribuindo. Estamos chegando já na décima lição e é um prazer estudar essas lições com você. Estamos começando mais um programa Lições por a Eternidade. Mais uma vez é uma alegria imensa receber você aqui para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje eu gostaria de começar esse programa diferente. Gostaria de te agradecer primeiramente pelos comentários, por vocês terem compartilhado o nosso vídeo. É uma grande alegria poder contar com a sua ajuda para juntos pregarmos a Palavra de Deus. E o programa dessa semana nós vamos tratar o tema Retribuindo. Depois da vida inteira o Senhor nos conduzir, colocando nós como mordomos fiéis, agora chega a hora de nós retribuir. E eu gostaria de antes de nós começarmos a conversar sobre esse assunto, apresentar aqui os nossos companheiros de estudo. Aqui ao meu lado está o irmão Daniel, aqui na minha frente está o irmão Harry. E aqui a nossa convidada, a irmã Raquel, ela também é aluna aqui do colégio. Seja muito bem-vinda, irmã Raquel, é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Bom, já gostaria de convidar a irmã Raquel para ler para nós o verso para memorizar. É um prazer estar aqui, sendo uma aluna da Escola do IAG, para participar da lição de vocês. Vou ler aqui o versículo de memorizar. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Apocalipse 14, 13. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E eu estou muito feliz com esse tema, retribuindo. Um tema muito bom também para a gente avaliar, faz a gente meditar. E eu quero agradecer também a vocês que estão nos assistindo. Antigamente, quando começou a era da internet, a gente falava de internautas. Então hoje isso já é passado. Essas palavras são antigas, não se chamam mais de internautas. E essa lição, ela trata um pouco sobre isso, sobre tema, sobre tema, sobre tempo. Ela trata um pouco sobre o tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Geralmente a gente costuma dizer que tempo é dinheiro. Tempo e dinheiro. E é interessante que essa lição 10, retribuindo, vai falar muito sobre isso. Sobre tempo e sobre dinheiro. E nesse verso, para memorizar, as suas obras, os acompanham, fala que a influência que a gente deixa após a morte. E não só isso. Também fala que tudo que nós fizermos durante a vida, ela fica registrada. Então as nossas obras também nos acompanham até a ressurreição. Então eu achei bem interessante. E essa lição 10 tem muita coisa legal para a gente comentar, para a gente aprender, para a gente crescer juntos aqui. Eu queria cumprimentar nossos queridos também que estão nos assistindo, estão compartilhando esses vídeos. É uma bênção, é um privilégio ter você aí conosco, né? E nos auxiliando nesse trabalho. E uma coisa que o Harry, complementando uma coisa que o Harry falou aqui, com relação às obras. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, justificado pela fé, mas nós somos julgados pelas obras. E a lição coloca aqui essa parte intensa que fala exatamente sobre obras. Às vezes a gente não leva tanto em consideração isso aqui. Verdade. Só que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, se encontrarão com as obras que fizeram. Aquelas que fizeram boas obras e aquelas que fizeram más obras. Só que a lição trouxe algo importante aqui. Quando a pessoa vai descer a sepultura. Ela trouxe todo um contexto de que nós deveríamos estar preparados para este momento. Sim. É um momento que ninguém gosta de pensar. Ninguém gostaria. Quantos aqui tem vontade? Olha, eu vou morrer, né? Ninguém tem vontade de morrer. Mas vai chegar um momento que isso inevitavelmente vai acontecer. E a pergunta fica para nós. Como eu vou estar neste dia? E como eu vou deixar minha vida, minhas coisas organizadas neste momento? E a lição trouxe essa temática muito interessante. O interessante é que não é só se preparar mentalmente, mas também se preparar fisicamente, financeiramente. Nesse sentido que a lição vai dar aqui. Se preparar financeiramente para a morte, né? Às vezes a gente pensa, né? A gente tem que refletir sobre o assunto, né? A gente tem que se preparar. Mas também se preparar financeiramente. Nós vamos ver aqui textos e histórias bem interessantes sobre esse assunto. A essência de Cristo é vida. Sim. E o mundo e nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. Mas a morte é um intruso que existe hoje em dia no nosso mundo devido ao pecado. Interessante que pós-pecado, Cristo também se preocupa com a nossa morte. Verdade. E nós vemos na Bíblia, quando ele aconselhou ali um rei, né? Prepare tua casa porque certamente morrerás. Sim. Então, prepare tua casa significa prepare tua família, né? E prepare tua família significa também um preparo financeiro, um respaldo para os filhos, para a esposa. Mas aqui vai trazer algo a mais de deixar um legado, ou seja, uma fortuna ou simplesmente algumas moedinhas para o filho. Aqui vai trazer que nós também temos que se preocupar com a casa de Deus, com a obra missionária, com o evangelho na sua totalidade. Então, essa lição eu acredito que tem muito aí para nos oferecer e vamos aprender juntos, né? Sim. Tem um ditado que é costumeiro, né? Na roça, pessoal mais antigo, que fala geralmente assim, que o pai trabalha, o filho come e o neto morre de fome. Tem um ditado assim nesse sentido, porque a gente percebe esse ciclo. Geralmente o pai trabalha, 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 consegue as coisas, mas aí deixa aquele grande legado para o filho. O filho vai e consome tudo aquilo que o pai conquistou e depois que morre não tem nada para deixar para o neto daquele homem. Então, é um ciclo que geralmente acontece e que com certeza deveria ser quebrado. Exatamente. Não deveria acontecer no meio do povo de Deus. Exatamente. E agora, tem um texto aqui do comentário bíblico adventista, volume 3, na página 1300 e também na 1301. E depois eu quero ligar esse texto aqui com um texto de provérbios. Diz assim, Aqueles que têm filhos, em cuja honestidade e admiração podem confiar, devem permitir que eles administrem seus bens e que cuidem de sua felicidade. A menos que o façam, Satanás tirará vantagem de sua falta de vigor mental e administrará suas posses. Eles devem deixar de lado a ansiedade e os cuidados e ocupar o seu tempo da maneira mais feliz que puderem, tornando-se maduros para o céu. Amém. Ou seja, a pessoa, o livro de provérbios diz assim, instrui o menino no caminho que ele deve andar. E quando ele for velho, não vai se desviar desse caminho. Então, se você instrui o bem, então dá para você confiar de que os seus filhos vão administrar bem os seus bens. Sim. E vai cuidar de você na velhice, né? Agora, se eu não educar bem, realmente eu vou ter suspeitas, eu vou ter problemas no futuro. Só que aqui tem um conselho de Deus para educar bem enquanto se pode e no momento da velhice confiar os bens a um ente querido, um filho, um neto, talvez que administre bem, que cuide bem de você, caso a gente não faça isso. Ele White fala aqui que quem vai administrar é o próprio Satanás. Então, deveríamos confiar nos nossos filhos. Amém. Queria fazer mais um comentário aqui sobre o verso que a nossa irmã Raquel leu, que é para memorizar, que traz aqui, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Agora, a questão é, se eu estou morrendo no Senhor, a minha morte ela vai redundar em bênçãos para os que ficam. Sim. Eu sou uma pessoa que tem bens financeiros. Agora, que nem o nosso irmão Daniel colocou, e se eu não ensinei os meus filhos? Por mais que eu sou um homem fiel, temente a Deus, e eu estou morrendo agora, mas não ensinei os meus filhos. Será que meus filhos vão levar esse legado também para eles? Será que eles vão ter uma vida reta, íntegra? E quando chegar ali o momento deles partirem também, eles também vão ali devolver para Deus aquilo que Deus simplesmente emprestou para nós? Então, muito bom o comentário do irmão Daniel. Se não tiverem uma educação, bem provável que os nossos filhos não vão viver da mesma maneira que nós vivemos. Exatamente. Interessante também que a educação, ela é passada de pai para filho normalmente. Então, se você recebeu da sua mãe, agora é uma obrigação de você passar para o seu filho. Exato. E se nós não recebemos dos nossos pais, agora é o momento de nós recebermos de Deus, aqui através da lição da Escola Sabatina, e repassar. Amém. E, particularmente, eu não sabia que tinha tantos conselhos assim até para este momento, né? Então, para a gente ver que a Bíblia e o Espírito de profecia sempre deixam orientação para tudo. Para nós não caímos em nenhuma armadilha de Satanás. E eu vejo aqui, no finalzinho do comentário, do comentário bíblico, né? Adventista. É, volume 7, página 1097. Que diz assim, olha que privilégio, queridos. Como Paulo, as pessoas que administraram bem. Como Paulo, eles podem dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos, quanto amarem a sua vinda. Há muitos cujos cabelos grisalhos Deus honra. Porque eles combateram o bom combate e guardaram a fé. Muitos cabelos grisalhos vão ser honrados por Deus. Porque educaram bem, tiveram uma vida correta diante de Deus. E agora podem descansar na sepultura tranquilamente. Porque combateram o bom combate. Amém. Bom, entrando agora no domingo, a lição de domingo. Ela vai trazer para nós a história do rico insensato. E aí, meus amados? O que nós podemos aprender com essa experiência do rico insensato? Algo que eu achei interessante, que a irmã White nos ensina aqui, nesse comentário de Parábola de Jesus, página 146, é que o problema do rico insensato não foi ele ter as riquezas dele. Mas foi o modo que ele usou as riquezas dele. Ele dedicou a sua vida ali a praticamente fazer nada, aproveitar a dor que ele tinha. Ele não lembrou que foi Deus que o concedeu. Exatamente. Ele não lembrou que as bênçãos que ele tinha foi Deus que o deu. E com isso ele pegou aquelas bênçãos e disse, ah, não tenho que fazer mais nada. Agora eu vou derrubar o mostreiro que não cabe, vou fazer um maior, vou deixar tudo guardado e vou dedicar minha vida agora a mim mesmo. Ele esqueceu que Deus existia, dedicou a vida para ele mesmo e ali ele ficou, infelizmente. O rico ali, a irmã White comenta que naquele ano ele recebeu uma dupla bênção. Todo ano ele vinha ganhando, a colheita dele dava uma certa quantia. E naquele ano, Deus deu para ele em dobro de tudo que ele ganhava. E aí, qual que era o objetivo? Que ele partilhasse aquilo ali com os pobres. Era uma oportunidade que Deus estava dando para ele de salvação. Só que o que ele pensou? Ele se enrijeceu mais no egoísmo. O egoísmo ficou mais concreto na vida dele. Ao invés de ele abrir a mão, ele fechou mais ainda e quis derrubar o celeiro de fazer o maior para guardar e reter só para ele. E aí, no mesmo instante, ele recebeu a sua sentença. Assim como o Beltes Sazar recebeu a sentença dele, naquele momento, a porta da graça se fechou para ele. Naquele momento ali. Infelizmente, uma história muito triste, né? E a história também desse homem, desse rico e insensato, ela traz ali o desejo da ociosidade. Depois que ele adquiriu uma certa soma de dinheiro, ele não queria mais produzir. A intenção dele é agora, bom, eu vou gastar o que eu já ganhei. E aqui embaixo, na lição, fala assim, Jesus aconselhou aqueles que aguardavam sua segunda vinda a não apenas vigiar, mas continuar trabalhando também. Então, não importa a nossa idade. Eu acredito assim, que quando criança, tem algo que você pode desenvolver. Quando adolescente, tem algo que você pode desenvolver. Quando você alcança a maturidade, tem algo que você pode desenvolver. E quando você alcançar a velhice, também tem algo que você pode desenvolver. Então, nunca devemos entrar na ociosidade. Porque tem aquele ditado, né? Mente vazia é a oficina de Satanás. Sim, esse comentário que está na lição aqui da Irmão White, do Parábola de Jesus, fala que a aspiração daquele homem não era mais elevada do que dos animais que perecem. Rapaz, que coisa triste, né? Que coisa triste. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura, como se tudo o que possuía lhe pertencesse e nada devesse a Deus nem aos homens. Mas ele devia a Deus, porque foi Deus que mandou o sol, foi Deus que mandou a chuva, foi Deus que fez crescer toda a erva, né? Toda a plantação dele foi Deus. E como a lição, no geral, vem falar sobre retribuindo, ele não soube retribuir a Deus o que ele recebeu. Então, por isso que lá no seu nome, lá no céu, recebeu logo a sentença. Não serve para viver. Pegando uma carona no comentário aqui do meu irmão Kleber, com relação ao momento da nossa velhice, a gente não precisa parar de produzir. Porque aqui até fala com relação à senhora White, Olha, a perspectiva bíblica, geralmente, é que uma pessoa trabalhe e produza enquanto ela é capaz. Os autores dos livros Daniel e Apocalipse estavam muito, muitos acreditam, na casa dos 80, quando completaram seu trabalho. Numa época em que a expectativa de vida girava em torno de 50 anos. Já estavam com 80. Ellen White publicou alguns dos seus livros mais conhecidos e mais amados como o desejado de todas as anções após os 70 anos. Portanto, na medida do possível, a idade não deve nos impedir de ser produtivos e fazer o bem. Não quer dizer que envelheceu, Deus ainda tem muita coisa para a gente fazer. Muita coisa. E tem um detalhe. Quando nós chegamos a uma determinada idade, assim como Deus tem um plano para nós, o diabo também tem. E a senhora White fala no conselhoso, idosos que as tentações de Satanás sobre as pessoas de mais idade são extremamente fortes. Porque elas também já têm o quê? Traços de caráter mais acentuados. Sim. Então, é o momento de uma batalha terrível contra o inimigo. O momento de uma batalha terrível. Só que ainda assim, nesse período, Deus dá poder e graça também para vencer o pecado. Não é só na infância, não é só na juventude, não é só na idade adulta, mas Deus dá poder até também na idade mais avançada, na idade, na velhice. Amém. A maior evidência também de uma velhice inativa é de uma maturidade inativa e de uma juventude inativa também. Hoje, se nós avaliarmos, a nossa sociedade, ela está sendo formulada para fazer parte de um sistema onde o foco é a inatividade. É ganhar dinheiro fácil, é não se esforçar, é ganhar dinheiro sem labuta. Então, nós estamos vendo aí, principalmente nessas brechas que existem no nosso governo, onde você consegue pegar dinheiro com facilidade, tem muitas pessoas que o que eles mais fazem é filhos. Porque quanto mais filho eu tenho, mais dinheiro eu ganho e menos eu preciso trabalhar. É verdade. E esses filhos, eles são ensinados dessa mesma maneira. Vão dar jovens inativos, vão ser homens e mulheres inativos que não gostam de trabalhar e quando chegar na sua velhice, vai ser pessoas que não produziram e não estão nem um pico preocupada ou preocupado em deixar alguma coisa para filho, ou muito menos para o Senhor. Isso é um conceito muito errado que está sendo moldado, modelado na mente de muitas pessoas do nosso país. E na meditação aqui, refletindo a Cristo, aqui na lição ainda de domingo, diz assim, se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos seus bens e de seu Senhor, não haveria clamor por pão, ninguém sofreria privação, ninguém andaria nu e necessitado, e a infidelidade, é a infidelidade dos homens que ocasiona este estado de sofrimento no qual a humanidade se acha mergulhada. Se aqueles os quais Deus fez mordomos e empregassem os seus bens e os bens de seu Senhor para a finalidade para a qual eles foram concedidos, essa situação de sofrimento não existiria. O Senhor prova os homens ao dar-lhes abundância de boas coisas, do mesmo modo como o homem, como provou o homem rico da parábola. Se demonstrarmos, se nos demonstrarmos infiéis nas riquezas mundanas, quem nos confiará às riquezas eternas? Então Deus, Ele observa quando nós lidamos com aquilo que Ele nos dá, até as riquezas. E se nós estivéssemos administrando corretamente, socorrendo um ao outro, quando fôssemos provados assim como foi provado esse homem da parábola, não seríamos encontrados em falta. Mas, se nós não fizermos isso, infelizmente, não estamos sendo os mordomos para os quais Deus nos chamou. E o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim, Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais, outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. O livro de Isaías também fala que o homem foi criado para a glória de Deus. E o homem, para refletir o caráter de Cristo, para ser a glória de Deus, ele deve cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Glorificar a Deus e auxiliar os seus semelhantes. Amém. Falando em relação ao trabalho, a questão das pessoas após sua vida, mas quando chega sua velhice ali, muitos deixam de trabalhar. Paulo, os estudiosos falam que ele era velhinho e calvo. Mesmo assim, no seu ministério, ele trabalhava no evangelho durante o dia, mas à noite ele trabalhava fazendo tendas para se sustentar. Então, é o que a gente deve colocar na nossa mente também, que não é porque eu estou velho que eu não consigo trabalhar. Tem alguma forma de você trabalhar no evangelho também, ou de outra forma também conseguir um sustento financeiro. Amém. E com relação ao trabalho também, na aula de Paulinas com o Silverino, a gente aprendeu que teve uma época da igreja, o pessoal da igreja de Corinto, eles estavam ociosos em relação ao trabalho pela vinda de Cristo e não queriam mais trabalhar. E Paulo, ele mostra o seu exemplo dizendo que mesmo quando ele estava trabalhando para a igreja, ele não quis ser um fardo para a igreja por conta de sustentar ele. Ele trabalhava à noite, sendo ele através dos odiosos um velhinho e calvo. Eu acho uma coisa muito interessante em relação a isso também. E ele trabalhava para se sustentar e também para ajudar os companheiros de ministério. Exatamente. Sempre pensando no avanço da obra. Então, por mais que Paulo ele não foi um homem que deixou muito dinheiro, não, não deixou dinheiro nenhum, Tinha uma capa. Tinha uma capa. Coitadinho. Então, por mais que Paulo não deixou dinheiro, mas ele deixou um exemplo, deixou um legado, combateu o bom combate, finalizou a carreira e guardou a fé. Amém. Bom, então, avançando aqui agora para a segunda-feira, o tema do dia fala não levamos nada para o túmulo. Então, mesmo que nós tivermos ganhado muito dinheiro, nós precisamos entender que não levaremos nada para o túmulo. Então, qual deve ser a nossa conduta antes da morte ou ali próximo da morte? Tem uma parte aqui na lição que comenta assim, não só a vida passa rapidamente, mas quando morremos não levamos nada conosco, pelo menos dos bens materiais. A única coisa que nos acompanha é o caráter. muito bom, muito bom. É, não levamos nada para o túmulo. Salomão foi o maior sábio que já existiu. Infelizmente, sua sabedoria acabou. Faleceu, acabou. Então, precisamos ter sempre essa consciência que não estamos levando nada para o túmulo. O homem morre e não leva nada consigo. E o próprio sábio Salomão fala que tudo isso é vaidade. Ele chega a essa conclusão lá em Eclesiastes. Tudo isso é vaidade. Se tivéssemos isso em mente, a gente poderia viver uma vida mais sábia, mais diferente e poderíamos deixar um legado melhor para os que vão ficar depois de nós. Tem um texto aqui também no comentário bíblico adventista falando que Salomão ele possuía grande erudição, mas essa sabedoria era a loucura, pois ele não soube permanecer na independência moral, ou seja, livre do pecado, na força de um caráter moldado segundo a semelhança divina. Salomão conta o resultado de suas pesquisas e de seus esforços, seus esforços penosos e que as suas perseverantes indagações. E ele declara ter sido vaidade a sua sabedoria. Até a sua sabedoria, como o Harry mencionou, ele declara ser simplesmente vaidade. Porque nada que nós tenhamos aqui nós vamos acabar levando conosco para o túmulo. Mas para o túmulo também não levamos o caráter. O caráter, se nós fizermos a vontade de Deus, levaremos o caráter para toda a eternidade, para o céu. A não ser que o nosso caráter não for moldado à imagem e à semelhança do de Cristo, então o nosso caráter também vai ser consumido. Então nós vamos desaparecer. E é um pensamento um pouco perturbador. Imagina você desaparecer de uma vez e para sempre sem deixar absolutamente nada. Bom, o caso do rico e insensato que nós estudamos em domingo, quando você vai avaliar a história de Leli, a palavra de Deus fala louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado. Então, interessante, a lição aqui, ela vem trazendo para nós que nós devemos ter um preparo até para a morte. E esse preparo ele vem em cima de um testamento. E aqui fala assim o comentário, se alguém não tem um plano de patrimônio que inclua um testamento ou uma holding familiar, empresa criada para administrar bens dos herdeiros, as leis do Estado ou do governo civil podem ser aplicadas. Tudo isso depende é claro de onde a pessoa vive. Se alguém morrer sem deixar testamento, a maioria das jurisdições civis simplesmente passarão seus bens para os parentes. Quer eles precisem ou não, quer façam ou não bom uso do dinheiro, não importa se a pessoa tivesse ou não escolhido dar uma parte dos recursos para os parentes. Aí continua, a igreja não vai receber nada, se for isso que a pessoa quiser, tudo bem, senão ela precisa planejar com antecedência. Então, isso aqui, sabemos que todos nós estamos aí aptos à morte, né, mas principalmente para aqueles que são bem velhinhos já, que estão chegando a uma certa idade, seria interessante ela trabalhar em cima ali de um testamento. Sim. e já incluir ali quem ela gostaria que administrasse agora, continuasse administrando os bens que a vida inteira ela adquiriu. Então, Deus, ele também pede isso para nós, né? O interessante é que essa questão de testamento, ela não é uma coisa muito comum em nosso país. Ela é pouco comum em nosso país, isso é uma coisa realmente cultural, né? Países de primeiro mundo já tem esse entendimento do testamento, né? Já o nosso país não tem muito. Mas, olha o que que a irmã White fala sobre essa questão do testamento. Isso está em Conselho sobre Mordomias 219. Muitos manifestam uma delicadeza descabida sobre esse assunto em fazer um testamento. Entretanto, olha só, esse é um dever tão sagrado como pregar o Evangelho para a salvação de pessoas. Olha só a importância do que é elaborar um testamento. Mas, às vezes que a gente elabora especialmente o brasileiro, nós vivemos no Brasil, nós podemos falar do nosso país, né? A gente acha que está agourando, né? Que já está querendo morrer já, né? Recipando a morte. Então, tem medo de escrever esse documento que vai dizer para quem vai os seus bens após a sua morte, tem medo achando que está chamando a morte. Isso é muito ruim e a irmã White coloca no mesmo patamar de alguém que está pregando o Evangelho. É tão sagrado como pregar o Evangelho para a salvação de pessoas. Porque nós temos dever aí de ser administradores fiéis mesmo depois da nossa morte. Mesmo depois da nossa morte. Por isso, as coisas deveriam ser deixadas corretamente organizadas, né? Nós estávamos até comentando na lição da Escola Sabatina aqui em classe, no sábado, que até um certo tempo atrás, se a pessoa morresse, se ela tivesse uma dívida, essa dívida era quitada. Agora as coisas não são mais assim. Agora se você morre, deixa uma conta, quem vai pagar é quem ficou vivo. Então, são todas coisas assim que Deus espera de nós e que às vezes nós não pensamos nisso, né? Nós achamos que isso não tem importância, mas tem uma grande importância. Sim. Porque Deus espera que nós sejamos fiéis na entrada e na saída, no nascimento até no momento da nossa morte, né? E esse propósito traz honra para o nome do Senhor. traz honra para o nome do Senhor, olha o fulano. Morreu, mas olha as contas dele todas quitadas, deixou ainda um dinheiro para a família, não tinha muita coisa, mas organizou bem a sua vida e isso foi demonstrado até no momento da sua morte. Então, esses honram realmente o nome do Senhor. Para você ver que nós como cristãos precisamos ser organizados, precisamos ter uma vida bem ordenada, até mesmo a nossa morte tem que estar tudo ordenado. É importante meditar sobre isso, né? É importante porque hoje em dia existe um conceito praticamente geral que quando o pai morre e deixa ali os bens, os filhos vão se tornar às vezes até inimigos ali devido a tanta briga, a tanta ganância por usufruir aquilo que o pai deixou. então, há uma necessidade de nós sermos nesse momento agora ponderados para saber para quem vamos deixar os nossos bens. Se vai deixar uma quantidade para o filho, mas se vai deixar uma quantidade também para a igreja, para o trabalho missionário, para o avanço da obra, há necessidade de ter um testamento. O avanço estando para terça-feira agora, fala assim o tema geral, comece com as necessidades pessoais. Então, o que nós podemos aprender com essa citação da lição de terça-feira? É, o resumo aqui de provérbios 27, 23, 27, o verso 27 diz, procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. E faz uma pergunta como aplicar essas palavras hoje. Então, às vezes na nossa vida a gente vai vivendo por viver. e vai enrolando as coisas, vai deixando passar e a gente não procura organizar. Como eu estava falando agora há pouco, a importância de a gente ter uma vida bem ordenada. Então, precisamos, em outras palavras, verificar nossas entradas, nossas saídas, organizar realmente o nosso dia a dia. Nós comentamos mais cedo aqui, até a irmã trouxe aqui, que às vezes a pessoa morre e vira uma bagunça, como o Kleber falou, vira uma bagunça, porque não estava tudo organizado, estava praticamente desorganizado. E esse provérbio aqui me lembrou muito sobre pôr em casa sua ordem. E se nós recebêssemos a mensagem que Ezequias recebeu, lá em 2 Reis 21, põe em ordem tua casa porque você vai morrer. E se a gente recebesse essa mensagem? Há havido uma bagunça até organizar, mas o cara não vai querer morrer, não vai querer organizar para não querer morrer. Mas se morrer, a família é totalmente destruída. Então, precisamos começar organizando nossa vida financeira, nossa vida pessoal, atualmente, hoje. Em relação à organização também financeira, não é só na questão familiar, em casa, mas também aquela pessoa que tem uma empresa. Empresa, normalmente, quando a gente vai ver no mundo, muitas pessoas criam dívidas, dívidas enormes, dívidas bem grandes. E eu penso que para um cristão que tem uma empresa, que tem uma indústria, é dever dele também manter aquilo em ordem, não ter dívidas. É uma coisa que a gente estudou nas semanas passadas sobre a lição, comentou sobre dívidas também, que é algo que um cristão não deve ter. Se ele sabe que ele não consegue se manter limpo, a lima e aquelas dívidas, então é melhor que ele não faça. Perfeitamente. Um detalhe aqui também, a parábola de Jesus, página 200, diz assim, que é dever de todo cristão adotar hábitos de ordem e minuciosidade e presteza. Não há desculpa para morosidade e imperfeição no trabalho. Trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo deveriam reconhecer que essas faltas não devem ser, que essas faltas devem ser corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar melhores resultados. Contínuo e método, alguns conseguirão em cinco horas o mesmo trabalho que outros em dez. Ou seja, Deus exige que nós também sejamos minuciosos no trabalho, minuciosos na ordem e na administração. Nosso Deus é um Deus de detalhes, cheio de detalhes. Ele gostaria que o seu povo também se atentasse a esses detalhes. Por exemplo, até há um certo tempo nós imaginávamos quanta instrução que existiria até para esse momento, que é o momento da morte. Mas Deus quer que nós façamos isso e que sejamos também operosos no nosso trabalho durante a vida. Então, às vezes, a pessoa não conseguia juntar nada, mas também não foi diligente no trabalho, não conseguiu alcançar alguma coisa, porque também, mesmo sendo diligente no trabalho, foi mão aberta ou foi esbanjou demais e perdeu tudo e no final da vida não tem absolutamente nada. Então, ordem em tudo é o desejo e o objetivo de Deus. Sabe uma coisa que é muito comum em nosso país? É a pessoa ter uma empresa tranquila, sabe? Uma empresa como a irmã colocou aqui, funcionando bem. E aí, quando a pessoa morre, que aí ou é a esposa ou é a viúva ou é os filhos que vão assumir a empresa, aí descobre um monte de coisa errada, sabe? Tudo bagunçado, funcionários botando pressão, funcionários ali processando a empresa, muitos processos e tudo mais e tal. Então, é a pessoa que não coloca em ordem, não começa a fazer o que o provércio está pedindo é que procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Então, isso acontece demais. E não só na questão da empresa, no ramo empresarial, mesmo na vida familiar, a pessoa às vezes é só um funcionário ali, mas é envolvido com tanta coisa que depois de que morre é que a família vai descobrir que estava devendo isso, estava fazendo aquilo e tal. Então, a importância de a gente levar esses princípios para a nossa vida diária. Esses ensinamentos, amigos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, não é só para a gente ler e deixar, mas é para a gente praticar o nosso dia a dia e saber como que isso pode mudar o nosso dia a dia, mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de agir com o nosso conviver, digamos assim. continuando o pensamento do irmão Harry aqui, com relação a uma empresa quando a pessoa infelizmente vem a falecer, não é só no ponto também daquela empresa ter vários defeitos escondidos, mas também quando infelizmente a pessoa morre e ela não preparou alguém para ficar no lugar dela. E até então a empresa sempre foi bem organizada, fluía muito bem, mas quando chegou uma nova pessoa para administrar aquilo para ela, filhos ou a mulher, aquela empresa começou a entrar em decadência, também tem essa questão de não só a questão financeira, mas também aqueles que vão tomar posse do lugar depois da pessoa, se vai estar bem treinado ou não. Perfeito, muito bom, muito bom. Bom, vamos avançar agora para quarta-feira e quarta-feira vai trazer um tema interessante que é a caridade no leito de morte. Então entendemos aqui que quando a pessoa vem a falecer ela já tem deixado um testamento e nesse testamento aí ela vai ali demonstrar como ela foi caridosa no leito da morte. Aqui no texto de 1 Timóteo 6,17 fala que nós devemos ser ricos em boas obras, prontos a repartir e que sejamos comunicáveis. Então muitas das vezes a gente só quer ser rico financeiramente em bens. Interessante que o repartir aí seria na morte, quando você vem a perder quando você vem a falecer você já deixou um testamento repartindo da maneira que você quer que o seu dinheiro seja usufruído ou seja distribuído. Interessante também é que nesse momento desse testamento o correto seria a pessoa ela dobrar o seu joelho ela falar com Deus Deus direcionar qual seria a melhor maneira dela distribuir esse recurso porque esse recurso não é dela esse recurso é de Deus foi simplesmente emprestado ou seja é um mordomo que está administrando esse dinheiro então na hora de agora devolver porque vai chegar um momento onde você não vai mais administrar esse dinheiro como você deveria devolver ou como deveria ser repartido por isso que Deus deveria estar em primeiro momento aí para nos instruir né na semana passada nós estudamos sobre a cobiça né e vimos alguns pontos aqui bem fortes com relação a cobiça e eu vi um texto aqui de Eclesiastes capítulo 5 versículo 10 que diz que aquele que ama a prata ele não se satisfaz só com a prata ele sempre vai querer mais por isso o amor do dinheiro é a razão de todos os males né outra coisa importante aqui no texto que o Harry mencionou que é 1 Timóteo capítulo 6 versículo 17 eu vou ler ele um pouco mais detidamente porque ele tem muita coisa para nos ensinar aqui Paulo fala para Timóteo o seguinte manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos o que que seria ser altivo é uma pessoa que olha as outras de de cima para baixo e não olha as pessoas no mesmo nível no mesmo nível né então ele fala assim olha manda que os ricos não olhem as pessoas de cima para baixo não sejam o que altivos e nem confiem na incerteza das riquezas como assim a incerteza das riquezas hoje você pode estar rico amanhã você pode estar pobre porque a riqueza ela é uma incerteza mas agora olha o conselho de Paulo não confie na incerteza das riquezas mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos né ou seja quem criou todas as coisas é quem também pode nos dar todas as coisas não devemos ser altivos e nem confiar na riqueza nem no nosso braço mas confiar no Deus que fez todas as coisas né então tendo isso aqui em mente e entendendo que está chegando o momento da minha partida o momento da minha morte eu não vou pensar assim agora eu vou fazer caridade porque a minha vida já foi uma vida do que? uma vida de amor uma vida de caridade uma vida de solidariedade né o que acontece é que muitas pessoas se tornam boazinhas na hora que está morrendo né mas não teve essa vida e será que nesse último momento de vida a pessoa querer fazer caridade e tudo mais será que Deus aceita isso aqui? o comentário aqui da lição de testemunhos para a igreja volume 530 diz que satanás se alegra né quando muitos ficam adiando o assunto adiando o assunto de organizar né a sua vida e a e o que ele vai deixar com aqueles valores aqui os seus bens né pra quem ele vai deixar né é com relação ao testamento também né a irmã White em testemunhos para a igreja volume 4 página 415 ela vem comentando que é importante que a pessoa antes dela morrer quando estiver ainda com saúde que ela mesma retribua distribua os bens dela né porque muitas vezes aquelas pessoas elas fazem o testamento delas e outras pessoas distribuem e muitas vezes essas pessoas que distribuem elas dão de forma errada não como aquela pessoa queria que fizesse então a Ellen White fala que assim eu vou até ler pra gente aqui se fossem cristãos verdadeiros praticariam em vida estando ainda saudáveis e fortes o que adiam até a morte dedicariam a Deus e a si mesmos e o que lhes pertence ao passo que agindo como seus mordomos teriam satisfação de estar cumprindo seu dever como executor de seus próprios testamentos poderiam por si mesmo satisfazer as reivindicações divinas em vez de deixar essa responsabilidade a outros amém é uma responsabilidade que cada um de nós temos que ter né isso e como foi colocado aqui o Mondaniel colocou muito bem caridade no leito da morte de morte é importante é necessário só que eu não posso deixar pra ser caridoso só no dia da minha morte eu tenho que praticar a caridade diariamente até porque se eu não praticar a caridade diariamente bem provável que eu não farei um testamento caridoso se eu sou uma pessoa egoísta desde o meu nascimento né eu não vou me tornar uma pessoa caridosa agora uma pessoa que vamos colocar aqui mão aberta para a obra de Deus mão aberta para os pobres para os necessitados nós temos que ir nos desprendendo sim a maioria do ser humano se eles pudessem levar o dinheiro para o tumo eles levariam levariam para o tumo por quê? porque não teve uma vida de caridade não teve uma vida de desprendimento mas sim uma vida de reter né egoísmo então temos que trabalhar isso no nosso coração já na atualidade em relação também ao egoísmo né a irmã Weiss ela nos fala que quando a pessoa ela chega na sua velhice os traços de caráter dela eles se intensificam né então se era egoísta antes depois vai ficar pior ainda infelizmente então é o ponto que a gente tem que tomar cuidado né com relação a isso também perfeito bom agora vamos partir então para quinta-feira que vai tratar sobre o legado espiritual aqui aprendemos que além de você deixar um legado financeiro você também tem que deixar um legado espiritual e muitas vezes o legado espiritual vai ter muito mais alcance muito mais benefício vai ser muito mais bem utilizado do que o legado financeiro o que nós podemos destacar sobre esse legado espiritual aqui para os nossos amigos que estão assistindo conosco uma pessoa que nós temos como exemplo de que deixou um legado tanto financeiro quanto espiritual foi Davi nós podemos pegar a história de Davi até os comentários da irmã White fala ali sobre Davi que ele deixou para Salomão tudo organizado ele organizou a sua casa porque ele sabia que ele ia morrer deixou tudo organizado para Salomão 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 pôde pegar ali um governo correto um governo certinho tudo organizado e também a própria vida de testemunho de Davi foi um legado para o seu filho Salomão então Salomão teve ali um grande exemplo o pai apesar de ter tido uma queda tudo bem mas também foi um exemplo de arrependimento um exemplo de uma nova vida sendo transformada eu criei assim que um exemplo maior é Davi com relação a riqueza tem um comentário aqui da senhora que eu achei muito importante também a gente pontuar que está no Censo do Bom Viver página 125 e também a página 126 que diz assim muito se diz quanto ao nosso dever para com os pobres negligenciados não se deveria porém dar alguma atenção também aos negligenciados ricos é algo para se pensar olha aqui muitos consideram essa classe um caso perdido e pouco fazem para abrir os olhos daqueles que cegos e ofuscados pelo falso brilho da glória terrena perderam de vista a eternidade milhares de ricos tem baixado ao túmulo inadvertidos mas por mais indiferentes que pareçam muitos entre eles são almas oprimidas quem ama o dinheiro jamais se fartará com o dinheiro quem ama abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha como está em Eclesiastes 5.10 já lemos aqui aquele que diz ao ouro fino você é minha garantia nega a Deus que que está lá em cima ninguém pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate pois o preço é muito alto as riquezas e as honras não podem satisfazer a alma muito dentre os ricos anseiam por alguma divina certeza alguma esperança espiritual muitos anelam alguma coisa que lhes venha colocar fim a monotonia de uma vida sem objetivo muitos em sua vida profissional sentem a necessidade de alguma coisa que não possuem poucos entre eles vão à igreja pois sentem que obtêm pouco benefício os ensinos que recebem não lhes tocam o coração não lhe faremos nós nenhum apelo pessoal ou seja Cristo ele fala que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus aqui tem uma classe de pessoas que tanto na idade adulta quanto na velhice vai ser uma classe muito difícil de se trabalhar só que é uma classe que Deus também ama e que ele também quer salvar então será que essas pessoas também vão ficar inadvertidas Deus deseja que façamos um grande trabalho com relação a beneficência social com as pessoas de mais debilidade com menos recursos financeiros mas também os ricos ela fala que tem muitos ricos morrendo oprimidos sem a verdade descendo ao túmulo inadvertidos e Deus vai cobrar isso de nós também porque essas pessoas podem descer ao túmulo e descerem como descerem como pessoas avarentas né às vezes por não ter sido advertidas algumas realmente porque acalentaram isso no coração mas outras porque simplesmente não falamos nada uma coisa que eu achei interessante aqui que essa lição legado espiritual a de quinta-feira né é é um legado espiritual né geralmente o pai de família o que ele quer deixar para os filhos ele quer deixar uma casa confortável ele quer deixar é uma situação financeira confortável né ele quer deixar bens materiais para o filho mas o comentário aqui da irmã White fala uma coisa interessante de testemunhos para a igreja volume 3 fala assim os filhos confiando na propriedade dos pais muitas vezes deixam de ser bem sucedidos na vida presente fracassando por completo no que diz respeito à vindoura o melhor legado que os pais podem deixar aos filhos é o conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada pela desinteressada beneficência então às vezes os pais só ficam pensando nos bens materiais que vão deixar para os filhos no começo dessa lição nós vimos ali que começam a vir temores preocupações o que vamos deixar para o meu filho o que eu vou deixar para o meu filho não vou deixar nenhum carro não vou deixar nenhuma empresa nada mas a palavra de Deus é clara o melhor legado que os pais podem deixar é o conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada pela desinteressada beneficência uma vida assim mostram a eles o verdadeiro valor do dinheiro isso que só deve ser valorizado pelo bem que pode realizar ao suprir as próprias necessidades e as dos outros e na promoção do progresso da causa de Deus ou seja as riquezas ou dinheiro que vem para nós eles tem três objetivos suprir as nossas necessidades suprir a necessidade do nosso semelhante e avançar a causa de Deus a causa de Deus se nós conseguimos fazer com que isso caiba na cabeça dos filhos deixaremos um legado excelente na vida deles isso é que vai caracterizar os administradores fiéis nesses últimos dias em busca do mestre amém as pernas do mestre falando de legado de pai para filho eu lembro de uma coisa que meu pai me ensinou com relação a administração financeira que é nunca gastar mais do que 30% do que você recebe em compras ou em algo do tipo porque com isso você se mantém firme em não fazer muita dívida que você não vai conseguir pagar bom essa lição ela junto com as outras também ela vem trazendo para nós uma educação financeira para nós sermos administradores à espera do mestre nós precisamos aprender a administrar os recursos que Deus deu para nós e essa lição retribuindo ela não é diferente ela vem principalmente aqui querendo nos ensinar como que deve ser a nossa conduta quando nós tivermos velhinhos ali próximo já de morrer referente aos nossos testamentos devemos ali administrar os nossos recursos até nesse momento devolvendo o que é de Deus para Deus essa é a principal objetivo da lição e no final aqui quinta-feira vem mostrando que além da administração financeira nós temos também que ter uma administração espiritual no nosso lar então para mim foi muito importante dessa lição eu fiquei mais calado um pouco porque gostaria de ouvir vocês falarem sobre o assunto é um assunto que para mim também é novo por mais que eu já tinha ouvido falar sobre esse tema mas normalmente é algo que não se fala muito porque já é um tema delicado a morte e aí você encontra uma pessoa que às vezes está próximo da morte ou já está bem idoso aí você chega e fala assim olha o correto é deixar um testamento e nesse testamento seria interessante se você desejar deixar um pouco para a obra de Deus mas é o que está trazendo para nós aqui a palavra de Deus com certeza tem esse comentário aqui de quarta-feira que eu queria deixar ele passar porque é muito importante né diz assim os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-nas entregam-nas à morte em vez de fazê-lo para a causa os prejuízos ocorrem continuamente porque bancos vão à falência e as propriedades vão sendo perdidas e de muitas maneiras muitos que se propõem a fazer algo mas adiam o assunto e Satanás entra em ação para que de modo algum os meios sejam postos no tesouro perdem-se antes de voltar para Deus e Satanás se alegra com isso e quando nós não administramos bem Satanás ele toma posse das coisas outro comentário que tem aqui também se vocês desejam fazer o bem com seus recursos façam-no logo antes que Satanás meta as suas mãos e atrase a obra de Deus muitas vezes quando o Senhor abre o caminho para os irmãos usarem os seus meios no avanço de sua causa agentes de Satanás se lhes apresentam em algum empreendimento que sendo positivo poderia duplicar os seus bens mordendo a isca investem em seu dinheiro e a causa e muitas vezes eles mesmos nunca recebem uma moeda sequer no momento da morte o inimigo vai falar assim não, não invista na causa de Deus tem esse outro investimento que é melhor para você a pessoa desce a sepultura sem nunca pôr a mão em uma moeda porque mordeu a isca do inimigo então se nós tivermos a oportunidade de fazer uma oferta para Deus de deixar alguma coisa para a causa de Deus não demorar não demorar fazer isso o mais rápido possível para que Deus possa fazer disso uma grande bênção e Satanás não coloque a sua mão amém e eu tenho uma forte impressão que não dará tempo de nós fazermos testamento e assim espero amém que o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos já vai ser a volta do Senhor Jesus amém amém bom que Deus seja honrado com esse tudo da lição da escola sabatina estamos chegando ao fim mais uma vez de uma lição essa é a número 10 a décima lição que estamos estudando e que venham mais amém Deus abençoe gostaria de pedir agora a sua colaboração que você possa compartilhar as lições curtir o nosso canal se inscrever no nosso canal muitos de vocês que estão assistindo os vídeos ainda não são inscritos no nosso canal é muito simples aperta aí o se inscrever também coloque lá o sininho para você receber todas as notificações e é um prazer compartilhar a palavra de Deus junto com vocês e avançarmos frente a a volta do nosso Salvador Jesus Cristo estamos chegando ao fim de mais uma lição finaliza aqui lições para a eternidade E a G juntos avançaremos e a G e a G e a G e a G e a G e a G